Olá, eu sou o monitor Vitor e hoje vamos estudar a conservação da energia mecânica. Para isso, vamos analisar o movimento de um carrinho que corre sobre um trilho. Na figura, temos um carrinho com massa conhecida, porém com rodas de massa desprezível, e que giram sem atrito de rolamento. O trilho também não oferece nenhuma resistência de deslocamento. Dessa forma, a pergunta que vamos responder é Qual a altura mínima que devemos lançar o carrinho para que ele complete o looping, sempre mantendo contato com a pista? Como o sistema é conservativo, podemos afirmar que a energia mecânica inicial é igual à final. A energia inicial é apenas a potencial gravitacional, porque o carrinho está partindo do repouso no ponto O a uma altura H do chão. Quando o carrinho chegar no ponto F, ele estará se deslocando para a esquerda e terá uma altura de 2R. Logo, a energia mecânica final será a potencial gravitacional mais a cinética. Se igualarmos a energia inicial com a final, teremos que Mgh é igual a Mg²R mais Mvf² sobre 2. De todos os elementos dessa equação, nós só precisamos identificar quem é Vf em termos das variáveis que nós conhecemos. Então, se fizermos o DCL do carrinho no topo do looping, teremos que a força normal é igual a zero, pois estamos calculando o limite onde o carrinho ainda mantém contato com a pista. Assim, a resultante centrípeta é igual ao peso. Então, Mvf² sobre R é igual a Mg. Isolando Vf², temos a velocidade mínima no topo do looping antes que o carrinho comece a cair. Voltando para a equação da conservação de energia, podemos substituir o Vf² para termos a equação final da altura mínima. Agora, nós podemos isolar a altura H. Dessa forma, para o carrinho completar o looping sem perder contato com o trilho, a altura que ele precisa ser solto deve ser maior ou igual a 5 meios do raio do looping. Agora, e se nós introduzirmos atrito no sistema? Será que a altura mínima muda? Vamos ver. Para um trilho com atrito, podemos reduzir o atrito gerado por todo o trajeto em apenas uma seção retilínea plana. Dessa forma, temos que os trechos OA e Bf não possuem atrito, como no exemplo anterior. Porém, o trecho AB representa o atrito equivalente do sistema. Agora, para equacionarmos o balanço energético do sistema, precisamos considerar que o trabalho das forças não conservativas é igual ao trabalho realizado pela força de atrito entre o carrinho e o trilho. Como o trecho é reto e plano, afirmamos que o trabalho de A até B é igual a menos força de atrito vezes a distância D. E, como a normal é igual ao peso, nossa força de atrito é miestático vezes mg. Nós poderíamos separar e estudar a energia de cada trecho OA, AB e Bf. Porém, como nós reduzimos o trecho com atrito a um trecho equivalente a AB, é mais fácil nós equacionarmos a energia entre OF e acrescentar a perda de energia mecânica de AB numa só equação. Vamos pensar a respeito desse problema. No início do movimento, o carrinho possui a maior energia possível do sistema. Ao passar por AB, ele irá perder parte dessa energia inicial, em forma de calor, som ou o que seja, e, quando chegar em F, o carrinho terá a energia que sobrou após o trecho com atrito. Então, a gente pode concluir que a energia inicial é igual à energia final mais o módulo da perda de energia, que é o trabalho das forças não conservativas. Já vimos anteriormente que a energia inicial é a potencial, e a final é potencial mais cinética. Portanto, ao substituirmos essas informações, temos a equação do balanço energético entre OF, já considerando a perda de energia entre AB. Se isolarmos a altura H, temos que H é igual a 5 meios de R mais μ vezes D. Mas também vimos anteriormente que 5R sobre 2 é a altura mínima do sistema sem atrito. Então, vamos pensar um pouco nessa equação que a gente acabou de encontrar. Para um sistema com atrito, temos que a altura mínima será aquela altura sem atrito que calculamos anteriormente, acrescentada de uma segunda parcela, μ estático vezes D. Isso nos mostra que a altura com atrito sempre será maior que a sem atrito, pois ela é somada a esse coeficiente de perda de energia, μ vezes D. Logo, quanto maior o coeficiente de atrito estático, ou maior a distância desse trecho, maior será a altura mínima com atrito em relação à altura mínima sem atrito. O experimento foi montado da seguinte forma. O trilho foi apoiado em uma superfície plana, porém inclinada, e logo em seguida vem o looping, de 11 cm de raio. O carrinho será lançado em diversas alturas até encontrarmos a menor altura possível para que o carrinho complete o looping sem perder contato com a pista. Nessa tentativa, o carrinho foi lançado a uma altura de 27,5 cm, que, segundo a fórmula da altura mínima sem atrito, é a menor altura que podemos fazer o lançamento. Reparem que, mesmo assim, o carrinho perde contato com a pista. Isso é sinal de que o atrito, para esse caso, não pode ser desprezado. Vamos aumentar então a altura inicial. Agora sim, o carrinho fez o percurso sem descolar do chão. A altura mínima necessária para isso foi de 35 cm. A altura mínima teórica para um looping de 11 cm de raio é 27,5 cm. Porém, a altura que encontramos experimentalmente foi de 35 cm. Isso representa uma diferença de mais de 27% e nos sugere que o sistema não é conservativo. Logo, precisaremos considerar o trabalho das forças não conservativas na hora do modelamento matemático. Sabendo a altura que soltamos o carrinho, a altura mínima sem atrito e o comprimento da pista, podemos encontrar qual o coeficiente de atrito estático entre a pista e as rodas do carrinho. Assim, temos que o μ estático é igual a h menos h mínimo sobre d. A distância d pode ser calculada separando os trilhos em partes. Então, temos dois segmentos de reta, A e B, e metade de uma circunferência, C. Ao somarmos A, B e C, temos a distância total percorrida. Com isso, podemos encontrar o coeficiente de atrito estático sendo igual a 0,072. Agora, vamos determinar a velocidade do carrinho no topo do looping. A velocidade teórica é dada por raiz de Rg, igual a 10,34 cm por segundo. Para a velocidade experimental, vamos analisar o vídeo em câmera lenta utilizando a ferramenta Tracker. Com os pontos plotados no vídeo, conseguimos calcular a velocidade média do carrinho em torno do topo do looping. A velocidade experimental foi de 9,56 cm por segundo. Isso representa um erro experimental de 8%. Concluímos o assunto de hoje sobre balanço energético. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Obrigado por assistir!